Fala galera, eu sou o Filipe Zambardino e estamos aqui em mais um vídeo do canal E no vídeo de hoje é mais um Urbans com Zamba E eu tô saindo aqui da Go Roller Partiu, partiu patins Tô saindo aqui da Go Roller Esses dias eu fui fazer uns corres de patins E aí eu gravei, né Esses dias eu fui fazer uns corres de patins Aí eu gravei e coloquei no vídeo, ó, dia a dia, né E a galera gostou demais, falou, mano Toda vez que você for fazer seu dia a dia de patins aí, grava aí E aí eu tenho que ir numa loja ali De várias paradas e pagar um boletinho Né, uma continha de luxo, uma continha de internet Que é normal, né, somos brasileiros Temos que pagar nossas contas Ai, um caminhão, meu Deus do céu Ele tá com mais medo de mim do que eu vou Ai, meu Deus E aí a gente tem que pagar conta, né Vamos pagar conta E aí eu vou aproveitar pra curtir um Urban Tô tentando apertar a câmera aqui Eu vou aproveitar pra curtir um Urban Eu dei uma pequena torcida no meu joelho Dando um rolê de street E aí aproveito pra testar um pouco o meu joelho Pra fazer um fortalecimento Então segue no vídeo se você é novo no canal Não deixa de se inscrever Deixa seu like Você que já é do canal aqui, deixa seu like E vamos partir Urbans com Zamba Fechou? Batista que eu tô usando É o Fila NRK Fan Uma máquina Só que Essa versão Que eu tô usando aqui Eu tô com roda Hyper Cara Roda Hyper Faz toda a diferença Mesmo que É Eu acredito e alguns acham Que a roda original da Fila É a mesma coisa que a Hyper, tá ligado? Mas, mano, essa roda tem um grip Roda Hyper, olha É sensacional a roda É louco É 10ª 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 30ª 30ª 13ª 33ª 29ª 36ª 26ª 25ª 37ª Falei, quer curtir um urban hoje? Olha essa lajota horrível, ah, o patinho passa, cara, suave, suave. Falei, quer curtir um urban hoje? Falei, quer curtir um urban hoje? Estou fazendo uma propaganda pra Caçal. Partiu. Um parafusinho na Caçal fazendo uma propaganda pra Caçal. Partiu Ó, esses estacionamentos Tem os melhores pisos, cara Você é louco Tem os melhores pisos Deixa eu entrar aqui e comprar paradinho Missão cumprida, comprei o parafusinho Que a gente precisa pra fazer a manutenção Num triciclo lá da loja Agora partiu pagar o boletinho E como eu tô no caminho da pista Eu vou pegar agora a brisa da Beira Mar Da Beira Mar de São José E vou Dar uma passada na pista Só pra dar aquela passada clássica Pra testar meu joelho Torci meu joelho No caixotinho curvo No café da manhã Amor suave, cara Nem eu acreditei que isso aconteceu, cara Sério, nem acreditei Tá ligado? É partiu O vento, o vento Nossa, eu peguei ali Um pouco contra o vento Isso é louco Morri 35 anos, né? Cara, lembrando Que eu fui fazer esse corre e esqueci meu capacete Vou fazer o Urban, galera Capacete, né? É o mínimo É o mínimo E, ó Nós estamos Na grande Florianópolis Aí, ó I love o São José Então Partiu Partiu Beira Mar Tá linda demais hoje Uma brisinha Contra o vento E dá uma passada na pista Porra, totalmente contra o vento Mas olha Olha Muito 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 Cuidado Você é louco Muito Vamos lá. Imagina, você tá lá de boa, trampando na Gol Roller, que já é uma parada style pra caramba, e aí você tem que fazer um corre. Aí você põe o patins style e sai andando e vê uma paisagem dessa, tá ligado? É, sem igual, sem igual mesmo. E o vento, o vento vencendo o veinho aqui de 35. A pista lá de fundo. Cara, essa pista é sensacional. Café da manhã nessa pista. Se você quiser acompanhar os cafés da manhã nessa pista, me segue no Instagram. Tá aqui na tela, ó, arroba felipezamba. Eu sempre posto stories chegando aqui cedo na pista, cara. É muito naipe, cara. Muito naipe mesmo. Então, vou dar um giro aqui na pista e depois pagar a conta de... Conta de internet. Principalmente a conta de internet pra eu conseguir subir o vídeo pra vocês. Né? Você é louco. Então, chegamos na pista. Ó, a areia não combina com o rolamento, hein? Eu passando na areia pra vocês verem. Mal exemplo. Foi fazer o carving agora. O joelho deu uma puxada, cara. Então, melhor eu não me arriscar, entendeu? Amanhã eu vou tentar dar umas manobras, me alongar melhor. Então, melhor eu não me arriscar. Então, vamos na lotérica pagar conta. E agora me deu uma broxada mesmo, porque eu tava muito afim de saber a quantas anda meu joelho. Pra forçar nas rampas, fazer os carvings. Mas eu percebi que tá puxando bem ainda. Eu tive um pequeno estiramento no joelho, no ligamento paralelo. Graças a Deus que não foi o ligamento cruzado, tá ligado? Mas é isso, galera. Vamos passar aqui a avenida. Você vê, cara, de patins, ó. Tudo muito rápido. Passar a avenida e pagar las cuentas. Ai, meu Deus, ai, meu Deus, ai, meu Deus, ai, meu Deus. Olha o chão ruim. Olha o chão ruim. Olha o chão ruim. Olha, olha... Olha como a Enrica passa. Mano, Brasil. 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 Ah, quase caí. E é isso, galera. Vou entrar agora ali no camelão e vou pagar as minhas cuentas. E foi um Urbans com zamba dia a dia. Agora olha esse pico aqui, ó, pra street. A gente tem que ver esse tal de semana. Sobe aqui e dá a manobra aqui. Você é louco. E é isso. Eu espero que vocês estejam gostando dos vídeos da mesma forma como eu gosto de fazer pra vocês. Gostou? Curta, compartilha pros amigos. Vamos expandir mais e mais a cultura da patinação. E lembrando, galera, o último Urbans com zamba foi com aquele patins de pneu. Depois eu me liguei que realmente ele é pra terra. Todo mundo escreveu aí nos comentários que a parada é pra terra. E eu vou procurar fazer um vídeo com ele numa trilha downhill, tá ligado? Descida, uma trilha descida. Aí vocês vão ver mesmo como que o bagulho é sinistro. Fechou? E deixe sua sugestão aí embaixo. Tire suas dúvidas. Fechou, galera? Tamo junto. Precisou? Não se esqueça, né? GoRoller.com.br Ou chama a gente no WhatsApp. Eu e o Alisson tá ali das 9 da manhã às 6 da tarde respondendo esse WhatsApp. Fechou? E é isso. Eu aguardo vocês. Até o próximo vídeo do canal. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho